Antes de eu ir, eu posso realizar um sonho aqui, tocar sirene de primeira? Opa, aê, por favor, a gente que pede. Porque antes aqui, logo antes de eu entrar no programa, me ligaram, e a informação é que o São Paulo contratou um zagueiro canhoto. Então, um zagueiro canhoto que o São Paulo tanto queria para substituir o Beraldo. Não é o nome que o São Paulino está esperando, mas é um acerto, já está fechado. Um contrato de produtividade com o Sabino. O Sabino zagueiro estava no esporte, revelado pelo Santos, passagem pelo Coritiba. Estava três temporadas no esporte. No ano passado ele fez 58 jogos e sete gols. Ele bate pênalti, enfim. O São Paulo acertou com ele um contrato de produtividade que deve ser de três meses. Está um contrato bem curto, ainda estava nos finalmentes a discussão se ia ser em três ou três meses. Mas a tendência é para três meses de contrato de produtividade e vai ser um teste. Vai ficar lá no São Paulo, vai treinar com o Carpini, vai estar ali à disposição. Não para o Paulista ainda, mas vai ficar à disposição do Carpini. E vai ser um teste para ver se consegue ser esse zagueiro canhoto que o São Paulo tanto busca e tinha dificuldade de encontrar no mercado. Então o Sabino, zagueiro ex-esporte que estava livre, é o novo reforço do São Paulo. Ele pode ser inscrito para o brasileiro porque a janela fechou, ele está sem contrato? Qual é a brecha para inscrever? É, ele estava livre, né, PVC? Ele estava livre, sem contrato. E aí você contrata um jogador que estava vínculo, você pode inscrever. No Paulistão, se eu não me engano, já fechou as inscrições. O São Paulo trocou o André Silva. Mas essa janela era uma janela que também já fechou. Então o pessoal fala, ah, mas pode fazer ainda a mudança. Essa janela já foi. Então o São Paulo inscreveu o André Silva na vaga do Nestor. E aí o Sabino vai ficar em treinamento lá, vai ficar à disposição do Carpini para os próximos jogos. E vai ser inscrito, provavelmente, no Brasileirão, se passar nesse teste aí de produtividade. Um contrato, pelo que a fonte me falou, totalmente de produtividade. Como bem lembrou aqui o nosso grande produtor André Lucena, ele fez dois gols no São Paulo ano passado no Morumbi, hein, na volta da Copa do Brasil. Você acha que é um bom nome PVC nesse momento para o São Paulo? Ah, eu não me convenço muito com o Sabino, não. Acho o zagueiro pesado. Acho o zagueiro que não é rápido. Mas, enfim, vamos ver. Se sabe o zagueiro pesado que veio do esporte para o São Paulo, lembra Marião. Marião é um zagueiro... Que era um zagueiro gordo, na verdade. Marião é um zagueiro gordo, Sabino não. Sabino não é um zagueiro gordo. É um zagueiro... Só um zagueiro que não é rápido, como era o Beraldo. Mas a preocupação é da saída de jogo. Acho que vai jogar pouco. Vamos ver o que vai acontecer na chegada dele. Boa. Éder, parabéns pela sua primeira sirene aqui no dia 1º, que seja a primeira de muitas notícias em primeira mão para você. Daniel Peçanha está falando aqui. Parabéns, notícia nota 6. Quero estender essa pergunta para os são paulinos do chat. Gostaram ou não desse nome? Éder, obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí. Valeu, Dami. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, Eder. A gente chama o Rodrigo Matos agora, porque temos já já o nosso quadro de finanças. Mas antes temos Fafu também, que vai definir o primeiro finalista do Campeonato Carioca neste sábado. 21 horas, horário de Brasília, no Maracanã. O Fluminense tem que vencer o Flamengo por três gols de diferença. Se quiser passar, já que perdeu ainda por 2 a 0. Grande Samir Carvalho e Rodrigo Matos. Quem volta de lesão e de suspensão e quem estará desfalcado nesse fato? Bom dia, Dami. Bom dia, PVC. É, tem algumas mudanças aí no time. O Flamengo vai quase inteiro. Voltaram a treinar Pulgar, Gabigol, Wesley, que estavam com algumas questões. Então, o time está praticamente completo. Só não tem o Gerson, que está naquela operação, um problema renal, que é uma coisa mais demorada. Então, tem o time praticamente completo. Deve ter a mesma escalação do primeiro jogo, mas tendo a opção aí do Gabigol como reserva. No caso do Fluminense, vai ter mais mudanças, porque ele tem algumas contusões, né? Tem o Samuel Xavier que continua contundido. O Thiago Santos está suspenso, né? Porque foi expulso no primeiro jogo. Também não tem o Marlon. Então, tem problemas aí para a zaga. O Fernando Diniz, capaz de usar o Felipe Mello e o Manuel, talvez. Mas tem a volta do André, que é uma boa notícia para o Fluminense. Obviamente, jogador muito importante. E o Fluminense sentiu falta, porque teve um meio de campo muito exposto no primeiro jogo, né? Acabou que o Flamengo dominou o jogo ali no meio de campo. Então, eu acho que essa volta do André é uma boa notícia para o Fluminense. Agora, é um quadro muito complicado para o Fluminense. Precisa ganhar de 3 a 0 no Flamengo. Sendo que o time do Thiago não tomou nenhum gol na temporada. Então, eu diria que é um favoritismo bem claro nesse caso aí. Apesar de ser um clássico, para o Flamengo se classificar para a final. O PVC, foi um gol no Campeonato Carioca ou nem isso? É, mas o gol foi sem ser o time do Thiago. É, foi o time reserva. Isso. Diga, diga, diga. Como é que o Fluminense vai fazer para fazer 3 gols nesse time que não tomou nenhum gol? Por favor, JP, roda a vinheta. Nós vamos brincar de Fluminense aqui, porque a gente falou do Flamengo e da defesa do Flamengo na semana passada. Nos últimos 12 clássicos, o Fluminense não ganhou nenhum. E nos últimos 12 clássicos, 6 foram contra o Flamengo. 3 vitórias do Flamengo e 3 empates. Me parece que uma das coisas... Descorda de mim, hein? Pode discordar à vontade, evidentemente. Uma das coisas que está funcionando no Flamengo para jogar contra o Fluminense é a pressão na saída de jogo. E aí eu estava levantando os números do jogo passado porque, assim, o Flamengo só recuperou duas bolas no campo de ataque. Só duas interceptações. Nenhum dos desarmes do Flamengo aconteceu no campo de ataque. Então você vai dizer, mas então não é essa a diferença. Então não é essa a diferença a pressão no campo de ataque que o Flamengo faz. O Flamengo aqui está de azul. O Fluminense de Grenard, digamos assim. Pode não ser só isso. Mas apesar do Flamengo ter interceptado só duas vezes no campo de ataque, dos 25 passes errados do Fluminense no jogo da semana passada, 15 foram nesse setor do campo aqui. 15 de 25 passes errados do Fluminense no jogo foram na saída de bola. Então, quando você pressiona e dificulta que o Fluminense faça aquele jogo, que até o Manchester City teve dificuldade de controlar, superioridade numérica, quarto contra um, quarto contra dois, e a bola ultrapassa a primeira pressão, o Flamengo pode não recuperar aqui, mas o passe sai errado para a lateral, o passe sai errado para recuperar no campo de ataque, o passe devolve a bola para o Flamengo. Primeiro ponto que o Fluminense precisa resolver para tentar fazer o que fez no ano passado, porque a última vitória foi 4x1, mas tinha sido 2x0 para o Flamengo no primeiro jogo da final do ano passado, ou seja, a situação para o Fluminense é idêntica à que ele conseguiu virar, exceto por um fato, que o Flamengo de hoje é muito melhor do que era um ano atrás. Não discordo não, PVC, na verdade o Flamengo sempre quando parou o time do Fernando Diniz foi marcando pressão, com o Vitor Pereira foi assim, com o Sampaoli na Copa do Brasil também foi assim, eu concordo contigo que a diferença é que o Tite marca a zona, então ele, claro, que quer roubar a bola ali naquela posição na frente, mas o principal é impedir o Fluminense de jogar, o Fluminense não conseguiu jogar no primeiro jogo, e ao negar o jogo ao Fluminense, ele domina o jogo, porque ainda que ele não recupere exatamente na intermediária ofensiva, ele tem a bola quase o tempo inteiro para voltar para cima do Fluminense, e aí o Fluminense conseguir jogar, acaba, o Flamengo ter tido várias chances ali de gol, é um jeito de marcar pressão um pouco diferente do que foi com o Vitor Pereira e o Sampaoli, que também foram bem, pelo menos em três jogos contra o Fluminense. Aqui na nossa enquete, quem passa para a final? Flamengo e Vasco, 43%, Flamengo e Nova Iguaçu, 36%, Fluminense e Nova Iguaçu, 11%, e Fluminense e Vasco, 10%. Quem passa para eu anotar aqui no nosso bolão? Eu acho que Flamengo e Vasco, acho que passa um Flamengo e Vasco, o Vasco tem a vantagem que o Ramon Dias disse na semana passada, que é de ter descansado a semana inteira, diferente do que foi uma semana, porque o Vasco jogou na quinta-feira da semana passada, contra o Água Santa, e depois jogou na Nova Iguaçu no domingo. E o Vasco não tem um time brilhante. Então, o cansaço é um ingrediente que está posto, é um adversário do Vasco. Dessa vez, o Vasco não tem o cansaço, e o Nova Iguaçu viajou para Brasília para voltar para o Maracanã. Outro fator favorável para o Vasco é jogar no Maracanã, mas essa é uma decisão do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu quis jogar no Maracanã, deixou claro que queria jogar no Maracanã. Vendeu o mando, no final das contas, não é, PVC? Não, não acho, não acho não. Vendeu o mando. Vai receber renda, em troca de uma renda, vai ceder o mando de campo, acho que vai ter a torcida toda majoritária. Eu discordo de você, porque o Maracanã é o estádio do estado do Rio de Janeiro. E o Nova Iguaçu joga no estádio do estado do Rio de Janeiro. O mandante não vai ser o Vasco? Por vontade dele. Isso é completamente diferente, Rodrigo. Por vontade do Nova Iguaçu, mas você nega que quem vai ser o mandante de fato no domingo vai ser o Vasco? Porque o Vasco vai ter toda vantagem de torcida.